Olá pessoal, tudo bem com vocês? Veja agora no News Show, resumo do capítulo 57, quinta-feira, 4 de abril da novela Cordel Encantado. As emissoras podem alterar o que vai acontecer de acordo com seus critérios. Inscreva-se no canal e ative as notificações. Nidinho descobre que seu pai pode ser um homem importante em Brogodó. Bel pede para Dura lhe explicar como advogar. Timóteo obriga Maria Cisar a cozinhar para ele no palácio. Dura conta para Eculano que ajudou Bel a salvar Penélope. Nidinho esconde de Setembrino o que descobriu sobre seu pai. Felipe diz a Sucena que o único lugar onde ela estará segura é no acampamento dos cangaceiros. Lilica ouve Severino e Raimundo conversando sobre o tesouro que Miguezin escondeu. Jesuíno beija Dura. A Sucena e Felipe chegam ao acampamento. Lilica conta para Timóteo sobre o tesouro de Seraf e Úrsula ouve a conversa.